E aqui eu vou iniciar a aula, tá bom? Daí qualquer dúvida você pode questionar aí, pode me parar e perguntar, beleza? Beleza. Ótimo. Só me confirma se você consegue ver o slide aí, né? Sim. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, vamos iniciar nossa aula, dando continuidade na unidade 2, sobre gestão de orçamento de produção de materiais e de vendas. Hoje nossa sessão vai ser a 2.2, sobre planejamento de produção, certo? Então dentro do planejamento de produção nós vamos necessitar de alguns quesitos e aprender alguns critérios. A competência geral para compreender é conhecer os processos de planejamento financeiro e orçamentário como um todo, né? Todos os aspectos que envolvem o planejamento financeiro e orçamentário das empresas, de todos os tipos de entidade, comercial, industrial, de prestação de serviços. Quais são as competências técnicas que precisamos ter? Conhecer e compreender e ser capaz de analisar todos os elementos orçamentários e financeiros da minha empresa e conseguir aplicar essas técnicas de planejamento e elaboração de orçamentos. Então, saber aplicar todos os tipos de orçamento e aplicar, de fato, essas técnicas. O conteúdo é o planejamento orçamentário da produção. Então nós vamos ver o conceito, previsão e as restrições desse planejamento de produção. E o objetivo de aprendizagem é conhecer e compreender e projetar orçamentos de produção considerando as limitações de capacidade instalada e políticas de restrição de estoques da minha empresa, certo? Então essas são as informações e competências gerais que precisamos para compreender o conteúdo de hoje. Então, o planejamento de produção. Qual que é o conceito do planejamento de produção? Então, conceitualmente, um orçamento de produção se refere a um plano que contém informações sobre as expectativas a respeito das quantidades a serem produzidas e estocadas. É elaborado após o orçamento de vendas. Então, na semana passada, nós vimos sobre o orçamento de vendas. Nós vimos o quanto ele é importante, qual a importância dessa ferramenta do orçamento de vendas para todos os conceitos e aspectos da empresa. Nós vimos que o orçamento de vendas é responsável por trazer receita para a minha empresa. Então, o que é a receita? É a soma de todas as vendas, o faturamento que a minha empresa tem, que através da receita, através desse faturamento que a empresa é capaz de pagar os seus custos, as suas despesas, que é através do orçamento de vendas que a empresa consegue adquirir bens, através do orçamento de vendas que a empresa consegue planejar o futuro da empresa, através do fluxo de caixa, através de toda a movimentação que ela tem, do contas a pagar, do contas a receber. Então, é através desse orçamento de vendas também que se projeta, que se planeja o planejamento de produção. Então, nós vimos, para resumir a semana passada, a aula passada, que o orçamento de vendas tem papel fundamental, primordial, em todo o processo de elaboração de planejamento da minha empresa. Então, ele é o primeiro, ele é o princípio. Através do planejamento de vendas, do orçamento de vendas, eu consigo elaborar todos os outros orçamentos envolvendo as características referentes à receita da minha empresa. Então, sem o orçamento de vendas, praticamente todos os outros tipos de orçamento que a minha empresa necessita ter, seja orçamento de produção, orçamento de mão de obra, orçamento de matéria-prima, eles vão ser falhos. Por quê? Porque através do orçamento de vendas é onde eu vou ter base, é onde eu vou ter todas as normativas, as precedências, para que eu possa ter ali a capacidade de fazer um orçamento bem feito, bem elaborado e que ele traga resultado. Então, nós vimos também que o orçamento, todos esses orçamentos, esse planejamento orçamentário da minha empresa, ele é importante por quê? Porque ele me permite ter uma análise mais avançada da minha empresa, uma análise mais crítica, ter um olhar analítico da minha empresa, conseguindo observar o quê? Alguns pontos de melhoria, alguns pontos de forças da minha empresa também, sabendo que eu posso ter ali uma possibilidade de aumentar a minha captação, aumentar a minha receita, aumentar ali a minha fonte de renda da empresa, aumentar a minha produção, aumentar as minhas vendas. Então, o orçamento de vendas, ele é um documento, esse documento, ele serve para quê? Para eu estipular ali quais serão as minhas projeções de vendas, atendendo também aqueles limites, aqueles fatores determinantes, que é a quantidade que eu posso produzir, a quantidade de mão de obra que eu tenho, a quantidade de matéria-prima que eu tenho, a quantidade de cliente. Então, é através dele que a gente consegue linkar isso, todos os outros tipos de orçamento dentro da minha empresa. Então, o planejamento de produção, ele é um passo adiante, um passo após o orçamento de vendas. Então, eu realizei o meu orçamento de vendas, eu estipulei ali a quantidade de vendas que eu vou ter, por exemplo, dentro de uma fábrica que produz ali tênis, né? Eu fiz um orçamento de vendas estipulando vender 500 tênis durante o ano. Então, através do orçamento de vendas, desses 500 tênis que eu planejo vender, que eu projetei para ser vendido, é onde que eu entro aí com o planejamento da minha produção. Então, se eu vou vender os 500 tênis, eu preciso adquirir matéria-prima para produzir esses 500 tênis, eu preciso ter ali a quantidade de mão de obra necessária para produzir essa quantidade de tênis, eu preciso ter também ali o prédio disponível, o espaço disponível, a quantidade de equipamentos disponíveis também para eu poder atender esse orçamento. Então, o orçamento de produção ou planejamento de produção, ele vem como um plano, né? Um plano que a empresa desenha, que a empresa coloca, para poder trazer algumas informações sobre a quantidade, das quantidades de produtos a serem feitos, a serem elaboradas e produzidas, né? de acordo com o meu orçamento de vendas, tá? Outro ponto importante é que ele indica o número de unidades que devem ser produzidas em cada período do orçamento para atender as necessidades de vendas e gerar estoque final desejado. Então, ele vai indicar a quantidade que eu preciso produzir. Eu tenho dentro do orçamento de vendas a perspectiva de quanto eu preciso vender, e aí o orçamento de produção, ele vem também trazer a quantidade que eu preciso produzir, levando em consideração alguns outros fatores também. Então, quais fatores são esses, professor? Se eu preciso, por exemplo, produzir os 500 tênis para vender os 500 tênis, eu vou ter que produzir apenas os 500? Eu não posso produzir 510? 515? Eu posso produzir 501? Então, assim, qual que é o meu estoque? Já a gente vai entender um pouquinho o que é o estoque, a gente vai ver um pouquinho sobre essa informação. Então, são fatores que vão determinar ali esses critérios dentro do planejamento de produção. Então, eu preciso entender a quantidade que eu tenho que produzir, a quantidade de matéria-prima que eu vou precisar para produzir esse produto, verificar se eu vou ter necessidade de fazer algum tipo de estocagem. Essa estocagem, ela pode ser do produto acabado, ela pode ser da matéria-prima, ela pode ser do produto em elaboração. Então, trata de todo esse conceito, ok? E um terceiro conceito aqui, trata-se de um processo para ajudar no gerenciamento das atividades de produção. Ele não serve apenas para que eu possa ter ali desenhado qual é a quantidade de produto que eu devo produzir, ou a quantidade de matéria-prima que eu devo adquirir para produzir esse determinado produto. Ele também auxilia no processo de produção como um todo. Então, se eu tenho ali, como se fosse uma receita de bolo, eu tenho ali todos os passos que precisam ser realizados, né? Todos os conceitos que eu preciso tomar, todas as diretrizes que eu preciso desenvolver. Então, ele vai me ajudar também, se caso, se por uma eventualidade, aconteça um problema nesse processo. Então, se algum dos processos da minha linha de produção, ele aconteça de forma equivocada, ou que ele aconteça de forma que seja interrompida, eu consigo analisar dentro do meu planejamento de produção aonde está acontecendo, e facilita isso aí a minimizar esse impacto. Então, eu vou conseguir, além de fazer esse planejamento, fazer com que ele aconteça, e que se, no meio do processo, desenvolver algum tipo de problema, algum tipo de demanda, que seja necessário fazer alguma correção prévia, eu vou conseguir ter essa possibilidade de fazer a correção antes de eu cumprir com o prazo, antes que o prazo acabe, antes que o meu cliente fique insatisfeito. Então, através dele, eu também consigo ter essa possibilidade de fazer um gerenciamento, de fazer uma análise gerencial. É por meio dele que todos os recursos operacionais são definidos. Olha que importante esse conceito, essa informação. Se eu não tenho um planejamento de produção, se eu não tenho um orçamento de produção, eu não consigo definir ali quais serão os recursos que eu preciso utilizar. Então, quando eu digo de recursos operacionais, o que é operacional? É operacional, eu expliquei na semana passada, na última aula, que é tudo aquilo que envolve a minha operação, que envolve aquilo que eu desenvolvo, aquilo que eu faço. Se, por exemplo, a minha empresa, ela é uma indústria que produz computadores, por exemplo, a minha operação é o quê? Produção de computadores. Se a minha empresa, ela fornece serviço de manutenção em computadores, aí sim, a operação da minha empresa é ofertar serviço, manutenção de computadores. Então, tudo que envolve a operação da minha empresa, então, está diretamente ligado a isso. Então, por meio do planejamento de produção, eu consigo verificar quais são os recursos necessários, o que eu vou precisar, o que vai ser necessário que eu faça a aquisição, que eu faça a otimização, porque eu já posso ter esse recurso na minha empresa, qual a quantidade que vai ser necessária para eu definir esse produto, para que eu possa definir preço de venda, para que eu possa definir algumas situações. Então, sem ele, é meio que impossível fazer ali uma boa produção, um bom desenvolvimento no meio produtivo dentro da minha empresa, certo? O PCP, Planejamento e Controle de Produção, envolve funções de planejamento, que será produzido, que é o quê? O que será produzido e com quais recursos vão ser produzidos. O processo de programação, que é a definição dos recursos, a sequência dos fluxos, então, o que precisa ser feito primeiro, o que precisa ser feito na sequência. Então, chega a matéria-prima, a matéria-prima vai ser preparada, depois ela vai para uma linha de produção, depois da linha de produção para uma linha de montagem, e dessa linha de montagem eu vou para uma parte de finalização, uma parte de desenvolvimento, enfim. Qual que é esse processo? Qual que é essa sequência? Qual que é esse fluxo que vai acontecer, certo? E também ela serve para controle, que é o quê? Monitoramento de correção e correções de desvios. Então, o meu planejamento de controle e controle de produção, ele tem o quê? Três principais funções. A função de planejamento, a função de programação e a função de controle, certo? Então, fiquem com isso na cabeça. Memorizem isso, anotem, guardem isso, porque esse assunto é importante e é para a prova. Então, o meu planejamento de produção, ele tem três características, três funções bem específicas, né? Que é bem de fácil memorização. Primeiro, que é o planejamento, então, eu consigo planejar o que eu preciso produzir, a quantidade que eu vou produzir, e quais são os recursos que eu vou utilizar para produzir, certo? Ele tem característica de programação, então, eu consigo definir quais serão os meus fluxos para que esse produto seja desenvolvido, então, o segundo ponto. E ele também tem característica, ele tem uma função de controle, então, que além de planejar, de programar, ele consegue controlar também, ele consegue monitorar todo esse processo de produção, esse processo de fabricação desse produto, que é o quê? Esse monitoramento, ele serve para quê, professor? Ele serve para eu tomar decisões. Então, como eu já disse para vocês, tudo que nós fazemos é baseado em tomar decisões, para quê? Para aumentar o resultado, aumentando o resultado, eu vou ter ali mais rentabilidade, mais lucro, mais dinheiro, mais fluxo de caixa, e com isso, a minha empresa, ela tem mais eficiência, certo? Então, o nosso papel é esse. Então, o controle, ele serve para fazer essa manutenção, certo? Esse monitoramento dessa manutenção do processo. Então, se acontece algum desvio, se tem alguma incorreção no processo, eu consigo, através do planejamento de produção, observar onde está acontecendo e fazer a correção preventiva, o que é o mais importante nesse processo aqui de controle, que é a correção preventiva, porque não adianta eu encontrar o erro depois que todo o problema já aconteceu. Então, eu preciso prevenir e, se aconteça alguma coisa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o controle dessa situação o quanto antes, para que não tenha impacto negativo na minha empresa, certo? Ele tem o objetivo, deixa eu voltar aqui, tem o objetivo de facilitar as práticas de planejamento e padronização de produtos para criar um fluxo de trabalho visando obter melhores resultados. Então, ele consegue, dentro do escopo dele, fazer com que as práticas do meu dia a dia ali na minha linha de produção, no meu meio produtivo, que possa ter uma padronização. Então, eu consigo desenvolver esse padrão. Então, quando eu faço algo que é padronizado, dificilmente eu vou ter ali um problema com esse produto, com essa linha de produção. Então, se eu executo ali, eu apertar o parafuso na quantidade certa, na medida certa, da forma correta, com a ferramenta correta, então, eu consigo otimizar ali tempo, custos, espaço, matéria-prima, consigo otimizar tudo isso e fazer com que o meu produto, ele chegue no final da linha de produção muito mais rápido, com muito mais assertividade, muito mais precisão, sem que ele volte ali para ser refeito, sem que ele volte com problemas. Então, isso facilita bastante no dia a dia da minha linha de produção, no dia a dia da minha empresa. Então, eu consigo otimizar todos esses conceitos através de um simples planejamento de produção, certo? Com a implantação de um planejamento bem estruturado, a tendência é aumentar o que? A eficiência, reduzir desperdícios e diminuir os gargalos de produção, que é isso que eu acabei de dizer. Então, com ele implantado, só que, detalhe, ele tem que ser implantado de forma correta. Então, ele precisa ser bem estruturado. eu não posso simplesmente fazer ele de qualquer forma. Por quê? Porque ele vai impactar como se fosse um efeito dominó. Ele vai impactar em todos os outros aspectos que vai acontecer o que com a minha empresa ela vai ter prejuízo, ela vai ter perdão, ela vai ter problemas ali na hora de fechar suas contas. Então, ele vai impactar diretamente nesse processo. Então, quando eu tenho um planejamento de produção, se eu tenho um orçamento de produção bem executado, ele é bem implantado, bem incorporado dentro da minha empresa, o que eu tenho de tendência nessa situação é aumentar a eficiência da minha empresa. Aumentar ali a quantidade de produtos sendo produzidos com qualidade, com eficiência, reduzir desperdício de matéria-prima, reduzir desperdício ali de energia, reduzir desperdício de mão de obra, de tempo, otimizar as máquinas, otimizar o espaço e diminuir os gargalos de produção que são todos os problemas que podem, porventura, acontecer no meu meio produtivo ali no momento que eu estou desenvolvendo esse produto. Ele também pode ser aplicado no serviço, pessoal. Então, não é necessariamente obrigatório que ele seja apenas uma situação que aconteça dentro do processo de produção física de um produto. Ele pode também ser aplicado dentro de um processo de prestação de serviço. Então, eu consigo planejar o que eu estou produzindo ali, o que eu vou executar, eu consigo colocar um fluxo de processos para isso e eu consigo estruturar todo o meu processo. Então, eu vou ter ali muito mais agilidade, eficiência, contenção de gás, contenção de custos nesse processo. Então, por um exemplo, se eu presto serviço, vou usar o exemplo do início da aula. Se eu presto um serviço, por exemplo, de manutenção de computadores, de manutenção de rede e eu tenho que fazer visitas semanais a clientes, então eu consigo, olha só que bacana, um planejamento de produção, eu consigo criar uma rotina de atendimentos, uma rotina de visitas técnicas por departamentos. Então, por exemplo, se eu tenho na minha cidade setores, norte, sul, leste, oeste, então eu consigo fazer dentro desse planejamento visitas semanais ou diárias, dependendo de qual for a situação da empresa, em setores específicos, para o quê? Porque eu vou otimizar o meu tempo, eu vou otimizar os meus custos, eu não vou gastar tanto combustível para deslocar, eu não vou gastar tanto tempo para ir de um cliente para o outro porque estão todos numa mesma região, então isso facilita também nesse processo de prestação de serviço, não somente no processo de planejamento da construção, na produção de um produto físico, ok? Tem alguma dúvida? Tudo certo até o momento? Tranquilo. Tranquilo? Vamos prosseguir então. Então qual que é a importância desse planejamento de produção? Para que serve esse negócio? Qual que é a finalidade específica dele? Então o planejamento de produção é um método de gestão usado para equalizar os suprimentos das demandas e a demanda de negócio da minha empresa. então ele otimiza. Então a palavra para o planejamento de produção é otimização, é redução, contenção de gastos, contenção de custos, tá? Sua finalidade é garantir mais previsibilidade para que a empresa consiga adequar a capacidade produtiva às associações de mercados futuros, cenários futuros. Então de que forma que isso acontece? Ela consegue, através do planejamento de produção, ou do orçamento de produção, fazer o que? Uma previsão de situações que porventura podem acontecer futuramente. Então é uma ferramenta extremamente eficaz nessa situação. Eu posso aplicar isso também, gente, em qualquer aspecto, tá? Então já falei um exemplo ali da empresa que faz uma indústria de um prestação de serviço, posso otimizar isso também numa empresa comercial, posso otimizar isso numa agronegócio, posso otimizar isso em qualquer tipo de empresa, desde que ele atenda a essas especificações, essas características do meu planejamento de produção. Então, para quem trabalha com, por exemplo, na linha de produção do agro, é super interessante essa ferramenta, por quê? Porque ela vai me otimizar todos os gargalos que eu tenho ali na minha produção. Então se eu tenho um probleminha ali relacionado a algum tipo de maquinário, algum tipo de mão de obra, eu consigo desenhar esse processo e otimizar ele de uma forma que possa me trazer mais rentabilidade no final. Então são pequenos detalhes, pequenas situações que podem acontecer que vão impactar ali no meu resultado final, certo? Tratando ainda da finalidade, em um cenário de instabilidade econômica, as tendências de consumo que mudam a todo o tempo com o acesso à informação, a importância de um planejamento de produção cresce para que os negócios não fiquem expostos a riscos e aproveitem a oportunidade de venda. Então essa é uma das principais fontes de importância ali do meu planejamento de produção, que é trazer essa, na verdade não seria certeza a palavra, mas traria uma segurança dentro de um mercado tão incerto. Então assim, eu consigo otimizar, se eu consigo otimizar ali os meus custos, se eu consigo otimizar o meu meio produtivo, se eu consigo otimizar todos os passos que eu preciso tomar dentro da empresa para que eu entregue o meu produto e o meu serviço, eu consigo ter um controle muito maior de se porventura aconteça algum problema futuro. Se tiver alguma situação que possa prejudicar esse processo, eu tenho ali com mais controle e eu tenho mais segurança em tomar decisões ou não dentro da minha empresa. quais são os principais benefícios disso tudo? Gente, quando a empresa executa um planejamento de produção, a sua gestão possui maior capacidade preditiva de cenário e de demanda. Então está em negrito as palavras-chave. Então dessa forma a organização tem o quê? Uma situação que ela consiga prever uma demanda futura sabendo as tendências de mercado com antecedência. Então se ela tem um planejamento de produção eficiente, ela consegue se manter no mercado com um pouco mais de certeza, com um pouco mais de segurança e ela tem algumas situações, por exemplo, em produtos sazonais, em períodos festivos, em datas comemorativas, se ela já tem esse planejamento de produção já desenhado, já realizado dentro da empresa, ela consegue atender esses picos que acontecem dentro do cenário econômico de forma mais eficiente. e também não são somente os picos, mas também como os declínios, então ela consegue se programar. Então isso está relacionado com o quê? Compra de matéria-prima, quantidade de matéria-prima a ser comprada, se eu preciso gerar um estoque de matéria-prima por um determinado período ou não, se eu necessito fazer um estoque de produto acabado dentro da minha empresa ou não, se eu preciso armazenar isso, por exemplo, fiz a colheita de um produto lá que foi plantado lá de um grão e eu preciso aguardar um tempo para poder esperar o valor melhorar, para poder fazer a venda. Então, essas são situações que precisam ser, decisões que precisam ser tomadas e esse documento e o planejamento de produção, ele consegue me dar informações para que eu possa assimilar isso ao quê? A informações de mercado, a informações econômicas, a informações de comércio, de turismo, de venda, de dólar, de todos esses aspectos. Eu consigo atrelar isso a ele e trazer alguma tomada de decisão voltada para situações que consigam me trazer benefício futuro. A compreensão prévia também do meu público-alvo nos leva a um segundo ponto, que é o quê? A valorização interna da sua empresa. O processo esclarecerá os seus colaboradores e também a importância da função de cada um dentro do processo com o seu setor e contribui para o resultado do negócio nas quais a empresa está tratando. Então, eu consigo ter mais eficiência, mais pontualidade, eu consigo ter entregas mais precisas. Por quê? Porque se eu tenho esse planejamento de produção efetivamente aplicado dentro da minha empresa, o meu colaborador, o meu técnico, o meu engenheiro de produção, o meu administrador, o meu gestor, ele consegue visualizar isso, tomar decisões baseadas nisso e observar o processo como um todo. Então, se ele tem a compreensão do macro, todas as situações que são envolvidas dentro do processo produtivo, do processo de venda, do processo de prestação de serviço, ele consegue ter uma visão mais sistêmica e consegue, com isso, também tomar decisões imediatas dentro daquele sistema, dentro daquele processo. O benefício que mais reflete a importância do planejamento de produção é a redução de desperdício. Então, aquilo que eu disse no início, o planejamento de produção, a palavra-chave para ele é otimização de custos, otimização de gastos, contenção de gastos. O levantamento executado permitirá que a sua empresa contrate ou compre também apenas os insumos necessários para fabricar, produzindo os estoques necessários para que a empresa consiga ter um giro de estoque eficiente. Então, não é questão de produzir muito que eu vou ter bastante eficiência e também não é questão de produzir pouco. É questão de ter um planejamento de produção que ele vai me dar um norteio, ele vai nortear o que eu preciso ter de produto acabado e a quantidade de estoque necessária que não vai influenciar ou impactar na minha empresa. Então, quais que são os fatores antes de continuar? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo ok? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Ok? Vamos sequência, então. Quais são os fatores de restrição dentro desse processo? Então, nós vimos o conceito do que é, qual é a importância, para que ele serve, onde ele pode ser aplicado e exemplos disso. Agora, quais são os fatores de restrição do planejamento de produção? Existem alguns que vêm restringir, alguns fatores que vêm restringir o nível de trabalho de produção que pode ocorrer em qualquer nível das operações da empresa, em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de operação, em qualquer nível dela, tá? Podemos considerar que tais restrições podem ser fatores determinantes. Então, se um desses fatores ele está sendo relativamente aplicado de forma incorreta dentro da empresa, ele vai determinar a minha produção futura, ele vai determinar a otimização, se ele vai determinar o aproveitamento disso, ou ele pode também determinar se isso vai ser eficiente ou não dentro do meu processo de produção, certo? Então, quais são esses fatores? Nós temos três frentes importantes, que é a primeira, o volume de vendas, o segundo, política de estoque, e o terceiro, a capacidade instalada. Então, esses fatores, eles são meios restritivos. Então, se você ouvir perguntar ou se cair na tua prova quais são os fatores restritivos do planejamento de produção, são esses três. Volume de vendas, política de estoques e capacidade instalada. Então, dentro disso, o volume de vendas, por exemplo, eu não posso vender mais do que eu posso produzir, certo? Então, é complicado. Política de estoque. Então, eu vou estocar ali uma quantidade absurda de produto, uma quantidade absurda de itens, uma quantidade absurda de produtos que eu tenho ali na minha empresa, acabados, que eu mesmo produzi ou que eu mesmo comprei, sem que esse produto não tenha saída. Então, eu fico com um ativo ali parado na empresa sem ter retorno para mim, um investimento obsoleto. E também a minha capacidade produtiva, minha capacidade instalada. Então, eu não posso fazer um orçamento de vendas de 500 mil unidades se eu posso produzir apenas 20 mil unidades. Então, tem que ter esse controle, esse balanço entre orçamento de vendas e orçamento de produção. Certo? Volume de vendas. Então, um dos fatores, o primeiro fator de volume de vendas. Então, como fator restritivo, como fator restritivo, significa o quê? Dentre outras coisas, analisar uma demanda superior à capacidade de atendimento da minha empresa. Em razão, como por exemplo, os principais fornecedores não atenderam as necessidades da organização em determinados períodos de processo produtivo. Então, por exemplo, assim, eu orcei no meu orçamento de vendas a venda ali de 200 ovos de Páscoa para Páscoa agora. Certo? Só que eu produzo o ovo de Páscoa. Então, eu orcei venda de 200, então, eu tenho que comprar matéria-prima para produzir os 200, eu tenho que ter mão de obra para produzir os 200, eu preciso ter os insumos necessários para produzir esses 200 ovos de Páscoa. Entretanto, como que o fator de venda pode ser restritivo no meu processo de produção? Ele pode ser restritivo, por exemplo, nessa situação aqui, se o meu fornecedor de chocolate não consegue me produzir a quantidade necessária para 200 ovos, eu não consigo ali ter a produção eficiente dos meus 200 ovos, eu não consigo fazer essa entrega. Então, ele é um fator que restringe ali o meu objetivo que é a entrega desses 200 ovos. Outro fator restritivo no volume de vendas também é o transporte, certo? Então, o fornecedor é outro processo, é a quantidade de produtos que eu orcei para a venda e a quantidade que é limitada para que eu possa produzir, certo? Um dos fatores que mais influenciam as restrições da produção, pois, a partir dessa situação, poderão se desencadear outras que afetarão outras áreas da empresa. então, se eu tenho ali um fator restritivo dentro do meu volume de vendas, eu não consigo realizar a minha venda ou eu não consigo cumprir com o prazo estipulado para a minha venda, é, se eu, por exemplo, tive um pedido e que eu não consigo cumprir aquele prazo que eu estipulei por conta de um fornecedor, por conta de um transporte que não chegou, de meio de logística, que não atendeu, se eu tenho esse processo, esse problema, essa situação dentro do meu meio produtivo, eu não consigo atender a venda que eu programei e com isso desencadeia ali vários problemas, várias vertentes, por exemplo, a insatisfação do meu cliente, certo? Então, eu acabo ali infringindo uma das principais leis dentro do mundo empreendedor, do mundo dos negócios, que é atendimento ao meu cliente. Então, a insatisfação do cliente, ela gera insatisfação de outros clientes, que gera toda uma mancha negativa, uma margem negativa para a minha empresa nesse critério. Então, o volume de vendas, ele é o primeiro fator de restrição do meu meio de produção, do meu processo de produção, que ele impacta negativamente em todos os outros aspectos dentro da minha empresa, certo? O volume de estoque, segundo fator restritivo, certo? Exerce forte impacto na tomada de decisão, pois envolve um nível de risco em investir produzir e vender. Então, se eu tenho um volume de estoque alto demais, ele tem um impacto negativo no meu processo de orçamento de produção. Se eu tenho um nível de estoque baixo demais, que ele não atende, ele vai impactar o quê? O meu volume de vendas também. Então, ele é um fator restritivo de extrema importância. Então, ele envolve níveis de risco muito sérios dentro da minha empresa. Quais são eles? O de investimento, o de produção e o de venda. Então, se eu tenho um estoque muito alto parado na minha empresa, ele impacta no meu critério de investimento. Por quê? Porque eu tive custo para poder executar aquele produto, para poder fazer aquele produto, para comprar aquele produto, com transporte, com matéria-prima, com todos os fatores envolvidos. Então, eu tive custo com isso e ele está parado dentro da minha empresa. Então, eu só tive dispendio de recursos. Eu só gastei dinheiro com ele. Então, eu estou com investimento parado que não me está dando retorno. Então, investimento que não dá retorno, ele é problema. Já sinaliza aí o alerta, acende a luz vermelha. Investimento, se não tem retorno, não é investimento. É problema. Ele impacta também e é um fator de risco a minha produção. Então, se eu tenho uma quantidade de estoque que não é suficiente para atender o meu cliente ali, ele impacta dentro da minha venda. Se eu tenho uma quantidade de estoque que é muito inferior àquilo que está sendo orçado nas vendas, vai impactar também no meu processo produtivo. Então, eu vou ter a quantidade de máquina necessária para atender, vou ter a quantidade de mão de obra necessária para atender, eu vou ter matéria-prima necessária para atender. Então, influencia nessas três frentes o volume de estoque dentro da minha empresa. O investimento, a produção e a venda, ok? Há também, pessoal, riscos operacionais no processo produtivo. Uma vez que você vende um pouco a mais do que pode atender, ou também, se eu também vendo menos do que eu posso atender, ainda há uma situação que nós não levamos em consideração até o momento, que é a devolução. Então, por exemplo, se eu produzo, se eu orcei no meu orçamento de venda as 200 unidades de ovo de Páscoa e eu produzi exatamente as 200 unidades, então, como que fica? E se, por exemplo, no transporte até o meu cliente, aconteça de quebrar um ovo de Páscoa, aconteça de derreter um ovo de Páscoa, aconteça de ter um problema na embalagem, de ter estragado um produto, enfim, há vários fatores que podem acontecer. E eu não tenho mais nenhum ovo ali de chocolate para poder fazer a substituição. Ou se eu fiz ali, por exemplo, luminárias. Então, eu não tenho, fiz a quantidade exata do meu orçamento de vendas, as 500 luminárias, e eu não tenho nenhuma para poder fazer a substituição de uma possível avaria, de uma lâmpada queimada, de um fio que está com problema de circuito, então, enfim, eu não tenho ali nenhum outro produto para poder fazer a substituição, porque eu simplesmente fiz o volume de estoque de acordo com o meu orçamento de vendas 100%. Então, outro risco também importante que leva em consideração essa questão da produção é que se, por exemplo, e se eu tiver uma demanda de mais produto? E se eu tiver a necessidade? O que é isso? Aquele produto começa a ser pedido por mais pessoas, e a minha capacidade produtiva, ela foi, dentro do meu volume de estoque, ela está estagnada, eu não tenho mais produto, eu não consegui mais produzir, eu parei de produzir. E aí, como é que fica? A empresa vai deixar de vender. Então, é muito mais importante e muito mais viável para a minha empresa eu fazer a produção de produto e ter um nível de estoque de acordo com a necessidade de mercado. Como é que eu faço isso, professor? Eu simplesmente, por exemplo, eu tenho lá um orçamento de vendas projetados para 2020, de 500 unidades eu vou produzir 700? Do nada, assim? Não, existe todo um estudo envolvido. Então, os especialistas dizem em torno de 7% a 10% do orçamento de vendas para produzir a mais. Então, se eu tinha que produzir ali 100 unidades, se eu tenho um orçamento de vendas para 100 unidades, produz 110 ou 107, de 7% a 10% a mais. Para quê? Porque eu deixo em estoque aquilo ali. primeiro, para atender a necessidade de um cliente, então o cliente ele vende tudo aquilo que estava programado e um cliente ele necessita daquele produto, então primeiro ele que eu vou atender, isso é oportunidade para a minha empresa, isso é receita, isso é dinheiro entrando, certo? E também para atender alguns desvios ou inconformidades de padrões da minha empresa. Então, por exemplo, fiz o orçamento de 100 lá e desses 100 3 estragaram, 3 deram avaria, 3 deram problema. Imagina se você não tem esse produto pronto para entregar para o teu cliente um outro produto ou se você não fez um orçamento de produção correto e não tem matéria-prima para produzir mais. Então, isso é um problema, isso é um fato que vai influenciar negativamente a imagem da empresa. Então, é super importante eu atender esses aspectos. Primeiro, ter uma quantidade de estoque suficiente para atender o orçamento de vendas e ter uma margem de segurança. A gente chama isso de margem de segurança. entre 7 e 10% do meu volume de vendas, de produção, melhor dizendo, para atender essas eventuais necessidades. E também, pessoal, não pode ser muito baixo. Então, se eu tenho a previsão de vender 100, eu produzo 90 e aí, como fica? De que forma que eu vou atender o meu cliente e de que maneira que eu vou ter ali uma oportunidade de venda, oportunidade de receita dentro da minha empresa com o estoque completamente obsoleto. É isso que mais acontece. A gente observa em muitas empresas que estão fazendo queima de estoque, estão fazendo promoções relâmpagos para poder limpar o estoque porque comprou demais ou porque produziu demais um determinado produto. E isso para a empresa não é interessante porque acaba perdendo ali recursos financeiros, acaba perdendo dinheiro com esse processo. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo. Oi? Alguém vai falar? Ok, então. Vamos lá. Quando se fala em manter o estoque, significa dizer que uma parte dos investimentos realizados na operação da empresa ficará parada. É aquele lance do investimento que eu disse, certo? Então, se eu fiz eu comprei um produto, se eu fiz a produção de um produto, se eu executei, se eu produzi, se ele fica parado na minha empresa é investimento parado. Investimento parado é problema, ok? Dessa forma, estabelecer políticas de estoque também é importante nesse processo. Então, eu tenho que ter o exemplo que eu dei de 7 a 10% de política de estoque. Isso se aplica a 100% de todo tipo de empresa, professor? Não. Cada empresa tem a sua especificidade, tem a sua característica. Então, o que funciona para mim, muitas vezes, não pode funcionar para a Andressa. O que funciona para a Andressa, muitas vezes, não pode não funcionar para a Natasha. O que funciona para a Natasha, não pode, muitas vezes, funcionar para a empresa do Luan. Então, são situações divergentes e que precisam serem estudadas e analisadas conforme cada empresa, cada tipo de empresa, certo? E, afinal de contas, o que é estoque? Estoque são materiais, suprimentos, matéria-prima, produtos acabados que a empresa utiliza na produção de um produto para suprimir a necessidade própria da empresa ou para atender a demanda de um cliente. Dentro aqui desse slide, tem um QR Code que vai levar vocês para um artigo sobre estoque e tem um videozinho aqui também que vocês vão conseguir acessar. Esse slide já está postado lá no portal, certo? Já está disponível lá para vocês e tem um videozinho complementar aí que é super bacana, ele é bem autodidata, isso é uma explicação bem clara do estoque, ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui e vocês já me digam se vocês conseguem ouvir. pronto, vocês conseguem ouvir? Conseguem, pessoal, ouvir? Sim. Ok. Sim. Podemos ver facilmente a importância das vendas para um empreendimento, mas quanto da nossa energia vai para a administração de suas compras e do estoque? Em um pequeno negócio, uma estratégia eficiente de compras tem como objetivo obter os itens de que necessita no momento certo e com bons preços. Além disso, contribui para a seleção e avaliação dos fornecedores, mantendo uma rede capaz de oferecer produtos e serviços com vantagens em custo, qualidade e entrega. Vamos começar? Inicialmente, estabeleça os requisitos para a aquisição de um item ou serviço. Em seguida, identifique fontes de fornecimento, como, por exemplo, relação de fornecedores, visitas de representantes comerciais, revistas especializadas, feiras e eventos e pesquisas na internet. Escolha, então, os fornecedores e avalie o desempenho deles usando medidas como cumprimento de prazos, preços competitivos, condições comerciais, nível de atendimento, flexibilidade para demandas inesperadas e velocidade de entrega. O resultado dessa avaliação vai ajudá-lo a definir com quais fornecedores manter relações de longo prazo e o volume de pedidos. O estoque também é muito importante pois a falta de produtos ou materiais pode resultar na perda de vendas ou interromper a produção e o seu excesso pode desequilibrar a empresa financeiramente, pois estoque parado significa perda de dinheiro. Administrar os estoques é administrar a demanda. Não adianta estocar grandes quantidades com procura baixa. Em compensação, é preciso ter sempre disponíveis os produtos mais vendidos. Finalmente, como gerenciar o estoque sem causar muito impacto no caixa? Planeje as compras. Qual o momento de comprar? Que quantidade comprar? Para planejar as compras futuras, avalie o histórico de consumo e as informações sobre a demanda dos clientes. Com isso, você reduz a perda de materiais e dinheiro e evita desperdícios, desvios e roubos. Calcule o custo de adquirir e manter o estoque. Às vezes, uma proposta irrecusável do fornecedor pode representar uma dor de cabeça futura. Para evitar este problema, é necessário conhecer os custos de manutenção do estoque para decidir o que trará melhor resultado. Faça um inventário. Relacione todos os itens e suas quantidades. Defina a melhor maneira de codificar e organizar o estoque. Em seguida, crie um método para controlar a entrada e saída de materiais e produtos. Implante mecanismos como a ficha de controle de materiais, ordem de reposição, entre outros. Determine o estoque mínimo, máximo e o ponto de reposição. O estoque mínimo é a definição da quantidade de materiais e produtos que permitam uma margem de segurança diante de imprevistos, como o aumento da demanda e atrasos de entrega. Para o estoque máximo, considere o espaço físico e sua capacidade de investir sem comprometer o capital de giro. Identifique em que momento precisará reabastecer o estoque com as quantidades dos itens faltantes. Classifique o estoque. Acompanhe o estoque conforme o giro dos produtos para saber quais são os produtos com maior giro e os que ficam parados. Alguns itens têm uma taxa de uso alta e sua falta decepcionaria os clientes. outros, por terem valores altos, se tiverem níveis excessivos de estoque, aumentam os custos. Elabore a curva ABC do estoque. A curva ABC é uma análise que nos permite reconhecer e controlar os itens mais importantes do estoque. Ela segue um princípio chamado Lei de Pareto ou Regra 80-20, onde 80% do valor do estoque está associado a apenas 20% dos itens estocados. Em outras palavras, geralmente uma pequena parcela dos itens representa a maior parte do valor em estoque. E como funciona na prática? Na classe A da curva, estão os principais itens em estoque e de alta prioridade, onde 20% dos itens correspondem a 80% do valor. Na classe B, estão itens que ainda são financeiramente relevantes, onde 30% dos itens correspondem a 15% do valor. E na classe C, 50% dos itens correspondem a apenas 5% do valor. E agora que você entrou em contato com essas dicas, experimente. Lembre-se que a gestão correta de compras e do estoque permitem a qualquer empresa ser eficiente em custos, praticar melhores preços, atender seus clientes com agilidade e atuar com qualidade. Boa sorte e sucesso! Conheça os cursos do Sebrae que irão ajudar. Show de bola, pessoal. Depois, vocês façam a leitura desse material que está disponível aqui no QR Code. Eles vão tratar um pouquinho sobre o conceito de estoque. Eu acredito que o pessoal que está no sétimo semestre, quinto, sexto, sétimo semestre, já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre gestão de estoque. Mas aí, uma mostradinha que está aí começando agora, chegando no primeiro semestre, é super interessante para vocês conhecerem um pouquinho sobre esses conceitos e de que maneira o estoque é importante para a minha empresa. Então, como disse, o estoque pode ter a possibilidade de ser um ponto de eficiência e melhoria dentro da minha empresa, como também ele pode ser um malfeitor. Então, uma grande quantidade de estoque desnecessária dentro da minha empresa me traz um prejuízo. E a falta desse estoque também, de produtos que são de alto giro, por exemplo, também vão me trazer um prejuízo. Então, quando a gente fala de estoque, a gente não fala simplesmente do estoque de produto em si, de produto de venda. Por exemplo, se a minha empresa vende equipamentos de informática, então o meu estoque tem que ser de aparelhos de informática, de peças, de hardware, de softwares, então eu tenho que ter isso em estoque. E quando eu digo estoque, não simplesmente esse tipo de produto de acordo com a minha operação, são os produtos que eu vendo ali para a minha operação, mas também existem estoques de matéria-prima, existem estoques de insumos, então, por exemplo, eu tenho um almoxerifado ali que tem papel, que tem caneta, que eu tenho ali materiais de limpeza, materiais de expediente, então são formas de ter estoque também na minha empresa, então o estoque não é simplesmente aquele produto para a venda, não é simplesmente aquela matéria-prima para produzir um produto que eu vou vender depois, mas eu também tenho estoque de materiais que são de utilização da minha empresa de regra geral, tranquilo? Então aí, tratando um pouquinho sobre o estoque que a gente já aprendeu um pouco sobre que ele é um fator limitante também no meu planejamento de produção, então ele tanto de forma positiva como de forma negativa, então de forma negativa ele vai impactar ali como fator de limitação, então eu vou ter problemas se eu não tiver uma boa gestão de estoque dentro da minha empresa, nesse processo, certo? E por fim, aqui, o terceiro ponto limitante do meu planejamento de produção, que é a determinação da capacidade produtiva, determinação da capacidade de produção, então trata-se de uma decisão de investimento, que ela é extremamente importante, por quê, gente? Porque se por um exemplo aí, eu planejar vender 5 mil unidades e decidir produzir 5.500, ok, ótimo, professor, eu tenho a quantidade de estoque ali necessária, caso necessite, caso aconteça ali uma eventualidade, que aconteça um problema com um produto meu, que ele quebre, que ele estrague, ou que um cliente venha procurar mais produtos, ok, só que olha só, de acordo com a política de estoque, eu atendi essa demanda, mas, e a sua política de capacidade? E a sua capacidade produtiva, capacidade instalada ali na tua empresa? E se ela for de 4 mil unidades só? O que é isso? Eu planejei o planejamento de vendas, eu fiz um orçamento de produção para produzir 5.500, só que a minha capacidade produtiva é só de 4 mil, então eu vou impactar em tudo, ela é um fator limitante de capacidade produtiva, por quê? É aquele lance de não dar o passo maior que a perna, então eu não posso prometer para o meu cliente entregar 5 mil unidades, eu não posso planejar produzir 5.500 se a minha fábrica, a minha produção ali só consegue produzir 4 mil, então é um fator limitante que ele vai impactar lá no final, ele vai impactar no meu resultado, então eu não vou conseguir atender esse cliente, atender essa demanda por conta da minha capacidade produtiva, eu não tenho máquinas, eu não tenho equipamentos, eu não tenho matéria prima, eu não tenho espaço, eu não tenho capacidade produtiva para produzir aquilo que eu planejei, por isso que é super importante a gente, no momento de fazer um planejamento de vendas e um planejamento de produção, a gente falou sobre planejamento de vendas na aula passada e tinha lá essa informação da capacidade produtiva, no momento que eu planejar o orçamento de produção para executar o meu orçamento de vendas, eu também tenho que levar em consideração a minha capacidade produtiva, então lá no meu planejamento de vendas, vocês vão se lembrar no momento que eu disse, quando a gente planeja fazer, faz um orçamento de vendas, eu tenho que levar em consideração esses critérios e através dele que eu vou fazer o que? Tomar decisões, então nesse exemplo aqui, se ele planejou produzir, se ele fez o orçamento de vendas de 5 mil, ele teria que ter observado que a capacidade produtiva que é de 4, ele ia ter que tomar decisões baseadas, olha, beleza, eu tenho que produzir 5 mil, tenho que vender 5 mil, ótimo, mas para isso acontecer, eu preciso melhorar minha capacidade produtiva, eu preciso aumentar minha fábrica, eu preciso comprar mais material, mais matéria-prima, eu preciso comprar mais máquinas, eu preciso adquirir mais equipamentos, então tudo isso é fator de limitação, então isso nasce lá no orçamento de vendas, como a gente trabalhou semana passada, o orçamento de vendas ele é um embrião, ele é o fator preponderante e de extrema importância em todos os outros tipos de orçamento, se eu executo ele de forma correta e através dele eu consigo levar em consideração todos os outros pontos dos meus orçamentos da minha empresa, eu consigo ter eficiência na minha operação, então não adianta eu fazer um orçamento de vendas e não atender aquilo que ele está falando, então sim, eu poderia muito bem fazer um orçamento de vendas baseado na minha capacidade produtiva, ótimo, está correto, está correto, mas se eu fiz um orçamento de vendas de acordo com o mercado que eu atendo, que ele vai crescer, que ele vai aumentar, para atender essa crescente do mercado eu também tenho que mexer na minha estrutura, então eu tenho que fazer adequações na minha estrutura, olha só o quanto vai impactar em todo o desenho da minha empresa, em todos os processos da minha empresa, isso é de extrema importância, fazer essa análise com bastante acurácia, com bastante firmeza, com bastante análise, porque ele vai trazer informação importante para a minha empresa, e se eu não fizer isso de forma correta, efetiva, eficiente, eficaz, eu não vou conseguir ter resultado positivo no final do meu processo, tá, então ele é fator limitante, então quais são os fatores limitantes do meu planejamento de produção? São três, primeiro, volume de vendas, segundo, política de estocagem, e terceiro, capacidade produtiva, então tem que ter um volume de vendas de acordo com aquilo que eu consigo atender, que não traga impacto negativo para a minha produção, para o meu planejamento, não traga impacto negativo para a minha empresa, esse atendimento, eu preciso atender a minha política de estocagem, preciso atender minha política de estoque de maneira correta também, eficiente, então tem que produzir a quantidade necessária, eu preciso ter uma margem ali de estocagem que também não me traga problemas, então pensem bem como é que deve ser o controle desses três pontos aqui para uma empresa de alimentos, de ramos alimentícios que trabalha com produtos de extrema perecibilidade, por exemplo, leites, iogurtes, alimentos altamente perecíveis, carnes, então como que funciona esse controle deles, esse controle de venda, esse controle de produção da minha capacidade instalada, o meu controle de política de estoque, então eu não posso produzir uma quantidade muito grande por conta da praça de validade, eu preciso atender a minha demanda de vendas de acordo com aquilo que eu tenho de clientes, potenciais clientes, potenciais procuras, então olha só como que seria, tentem imaginar, analisar de que maneira é feito esse controle dentro desse tipo de empresa, porque é um produto que ele tem longabilidade, então ele vai ter um prazo de vida muito grande, então é muito mais fácil eu ter esse conceito, mas e para produtos perecíveis, de que forma que vai funcionar, então ele tem que analisar o que? Mercado, ele tem que analisar, fazer análise de vendas dos períodos anteriores, ele precisa verificar a sazonalidade, então quando que eu vou vender, quais são os meses de pico que eu vendo mais, que eu vendo menos, então entender todo o mercado, e isso é papel de quem, papel do administrador, o administrador ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter esse consenso de conseguir ter essa sensibilidade de mercado, entender quais são os impactos de uma tomada de decisão equivocada, uma tomada de decisão errada, vai ocasionar para a minha empresa como um todo, tá? E o terceiro fator de restrição é a capacidade instalada, a capacidade produtiva, que eu preciso atender ali o meu orçamento de vendas, o meu orçamento de produção de acordo com aquilo que eu tenho ali de capacidade de produção, ou se a minha capacidade de produção ela não atende, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que tomar medidas ali para poder aumentar essa capacidade, certo? Ok, pessoal? Fala comigo, gente, ok? Ok, ok. Ótimo. Larissa assistindo aula hoje, que milagre. Larissa, Andressa, Alpiva, apareceu na aula também. Oi! Milagre, milagre. Show de bola, gente, vamos dar sequência, então. Orçamento de materiais diretos de fabricação ou MDF, materiais diretos de fabricação chamados de MDF. Então, dentro da gestão ainda da minha estocagem, gestão de produção e fabricação, eu tenho que tomar alguns pontos de atenção nesse critério, tá? Então, o meu MDF, que são os materiais diretos de fabricação, também conhecidos como matéria-prima, tá? Então, resumidamente, o que é isso? Matéria-prima são as primeiras fontes de custos que temos em nossa produção. Então, para produzir, significa usar matérias-primas e transformá-las em um produto final. Então, é fato isso. Então, quando eu falo produzir, eu vou transformar uma matéria-prima, um insumo, em um produto final para ser comercializado, certo? Então, o orçamento de matérias-primas, ele está englobado dentro do meu orçamento de produção. Então, eu preciso de ter meu orçamento de produção para poder ter um orçamento de matéria-prima. Olha só como vem, ele nasce. Eu preciso de ter um orçamento de vendas, eu preciso de ter um orçamento de produção, aí eu consigo elaborar o meu orçamento de matéria-prima. Esse orçamento de matéria-prima, ele vai atender o meu orçamento de produção em todos os materiais essenciais necessários para que eu possa produzir o meu produto ou prestar o meu serviço. Então, por exemplo, se eu preciso produzir cadeiras, eu preciso de ferro, eu preciso de madeira, eu preciso de espuma, eu preciso de tecido, eu preciso de parafuso, eu preciso de prego, enfim, eu preciso de vários materiais. Esses materiais são as matérias-primas que são utilizadas para produzir o meu produto final, que é a cadeira. Então, se eu tenho a quantidade que eu preciso, que eu sei que eu preciso produzir, por exemplo, 200 cadeiras, então, através do orçamento de vendas, passando pelo orçamento de produção, eu vou ter aí que fazer meu orçamento de matérias-primas, de materiais direitos de fabricação, que são as matérias-primas, para saber quanto de madeira, quanto de prego, quanto de tecido, quanto de almofada, quanto de espuma que eu vou precisar para poder produzir aquela quantidade. Então, ele é um fator que determina se eu vou conseguir produzir essa quantidade que foi solicitada para atender o meu cliente ou não. O orçamento de MDF deve seguir o número de unidades orçadas no orçamento de produção, pois a decisão de compra de matéria-prima dependerá da quantidade a ser produzida. Então, ele precisa atender esses critérios. Então, olha só como se conversam um com o outro. Eles precisam atender essas demandas. Então, qual que é o ponto principal desse processo todo, dessa conversa toda nossa? É atender o meu cliente. Então, é entregar um produto, entregar um serviço para um cliente. Então, a satisfação do meu cliente, ela é o que gira em torno de todos esses orçamentos. Entregar aquilo para o meu cliente, para o meu consumidor final. Então, eu preciso de passar ali pelo orçamento de fabricação para eu ter ali a quantidade que vai ser necessária para eu fazer o orçamento de matéria-prima. Certo? Então, precisa ter uma conversa. Precisa ter que esses departamentos, digamos assim, esses orçamentos, eles precisam se conversar entre si. É como se fosse uma engrenagem. Certo? essa engrenagem, ela precisa estar lubrificada para que ela consiga trabalhar e girar de forma correta. Se há falha em um dos processos, concomitantemente vai acontecer falhas nos processos na sequência. Então, há essa preocupação de todo o administrador, de todo o engenheiro de produção nesse critério. Por quê? Porque ele tem que atender as demandas do cliente final, do consumidor final, com qualidade, atendendo o tempo determinado, atendendo o prazo determinado. E todo esse conceito, ele precisa estar sendo trabalhado todos os dias nesse meio. Então, ele precisa ter a quantidade de matéria-prima suficiente, necessária, para poder fazer a produção do meu produto, para que eu consiga entregar esse produto para o cliente depois de acabado. Então, são áreas que são ligadas umas às outras e que uma necessita da outra para poder funcionar. Então, precisa de ter todos esses dados, essas informações. Como a gente já vem falado, então, as nossas profissões, elas giram em torno de quê? De informação, de dados. Então, nós precisamos de dados e informações que vão servir de base para a tomada de decisão futura. Então, tudo gira em torno de informação e de dados. Ok? Por que uma empresa produz ou compra matéria-prima em quantidades superiores em relação à sua necessidade de venda? Então, vamos pensar um pouco por que a empresa produz ou compra uma quantidade de matéria-prima superior à sua necessidade de venda. Vamos lá. O que vocês acham? Por que isso? Relaxa. A gente tem até as 10 para vocês responderem. e não tem pressa. Um por vez. Eu acho que tem vários motivos. Às vezes, por falta de planejamento, às vezes, por estratégia. Tem uma previsão de vender. acho que por vários motivos. Tipo, às vezes, por um erro de planejamento de produção, às vezes, por estratégia. Ver o que vai vender mais, o que vai fazer alguma, tipo, expectativa boa. Ótimo. Obrigado, Luan. Mais alguém, pessoal? Quer opinar? Luan, está certo? Luan, está errado? pelo preço, vamos falar assim? E talvez consegue um mais barato, no caso? Pode ser também. Ok, show de bola. Piva não participa na aula presencial, não, não participa, hein? Bom demais, gostei. Brincadeira, vamos lá. Mais alguém, pessoal? dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe duas e meio, dois e setenta e cinco, três, ok. Então, justamente, pessoal, essas três coisas que vocês disseram faz sentido e está correto. Então, primeiro, o Luan falou ali, pode ser por um erro, então, pode ser que ele comprou, ele produziu, ele comprou matéria-prima a mais porque errou na hora de fazer o cálculo ali do planejamento de matéria-prima. É uma situação que pode acontecer. Pode ser por estratégia também, então, comprar o produto, comprar matéria-prima e deixar isso ali para que ele possa produzir mais material e, por exemplo, fazer um, fazer uma promoção, fazer uma degustação, fazer uma apresentação do produto e atingir um número maior de clientes e vender mais com isso. E o Piva também falou ali, colocou uma informação bem interessante também que é questão de custo, né? Então, por exemplo, digamos que a empresa ela conseguiu ali com o fornecedor um desconto muito bacana desse insumo dessa matéria-prima que ele pode armazenar isso com o tempo que ele vai utilizar essa matéria-prima com o passar do tempo. Então, ele tem, por exemplo, um orçamento de vendas de tantos itens e ele comprou matéria-prima a mais. Se essa matéria-prima, se esse insumo ali ele pode ser armazenado sem problema, se a empresa lá tem espaço para isso, se esse produto ele não é perecível, se esse produto ele tem, se a empresa tem capacidade de fazer essa estocagem de matéria-prima, não há problema. Então, com isso ela ganha o quê? Ela ganha no final do processo. Por quê? Porque ela vai diminuir ali o custo de produção e ela consegue manter esse produto, ela pode vender esse produto com um valor normal agregado a ele ou ela pode fazer uma promoção com esse produto também porque ela tem condições de atender essa necessidade. Então, ela sai na frente do seu concorrente porque ela vende um produto bom com a mesma qualidade que o concorrente mais barato. Por que ela pode vender mais barato? Porque ela teve uma compra de matéria-prima mais barata, ela tinha estocado isso, ela tinha guardado isso. Isso acontece bastante, tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho que produzir ali móveis de MDF. Então, existem períodos que o MDF sobe o valor, por exemplo, fica mais caro. Isso vai impactar onde? Vai impactar no produto final. Então, o armário que você vai fazer lá, ele vai ficar mais caro. Então, se eu já tenho isso estocado da cor que o cliente precisa, estocado no momento que eu comprei com o tarra mais barato, eu consigo fazer mais barato para o meu cliente. Então, são ideias, são suposições que podem acontecer e que, de fato, acontecem no dia a dia das empresas. É um fator que pode limitar, que pode limitar, que pode acontecer dentro do dia a dia da empresa e eles compram justamente para isso, para manter o estoque, para poder fazer um jogo de mercado, uma estratégia de mercado, porque teve uma promoção e ele tem condições de armazenar isso, esse armazenamento ele consegue atender, não é sair comprando, ah, está barato, vou comprar e guardar. Não, não é isso. Então, ele tem que atender algumas necessidades da empresa, então ele tem que, porque aquilo que nós dissemos ali, isso se aplica também para a matéria-prima, então não adianta eu ter um estoque de um produto que não vai sair, de um produto que eu não vou usar. Aí o que acontece? Eu vou ter problemas ali com o dinheiro parado. Então, o dinheiro poderia estar sendo aplicado em alguma outra fonte de financiamento e de investimento e ele está parado ali em estoque, então ele não está gerando nada para mim. Então, tem que tomar bastante cuidado, ok? Então, lembrem-se, pessoal, o primeiro ponto, primeira situação, o ponto de partida de qualquer modelo orçamentário são as vendas. Então, todos os outros orçamentos que são atendidos pela minha empresa, são executados pela minha empresa, ele vai partir do orçamento de vendas, tá? Então, tem que ter um orçamento de vendas para poder gerenciar e criar todos os outros orçamentos. Segundo ponto, toda empresa possui uma política de estoque que afetará o orçamento de produção e o orçamento de matéria-prima, certo? Então, eu preciso de ter um orçamento, uma política de estocagem, uma política de estoque eficiente. Vocês sabiam que a política de estoque é o grande gargalo das empresas hoje? As grandes empresas multinacionais, as empresas grandes do nosso país também, as empresas nacionais, elas contratam administradores e concorrentes de vocês aí no mercado, os engenheiros de produção, justamente para poder tratar de estoque, para cuidar de estoque. Por quê? Porque estoque, ele é, são dois, são dois níveis bem distintos, são duas situações distintas, ele é o céu ou ele é o inferno dentro da empresa. Então eles contratam para poder simplesmente cuidar de estoque, porque o estoque, ele pode prejudicar muito o fluxo financeiro da minha empresa, ele pode influenciar e prejudicar muito o fluxo de caixa da minha empresa e também ele pode auxiliar bastante, porque se eu tenho ali um gerenciamento, uma política de estoque que ele enxuta, que ele atende a necessidade da minha empresa, isso funciona, isso flui de uma forma muito mais tranquila e isso fomenta ali o meu fluxo de caixa, isso fomenta toda a parte econômica e a parte financeira da minha empresa. Então é super interessante e importante ter esse conhecimento. Então toda empresa deve possuir uma política de estoque eficiente. Aqui no texto ele diz que toda empresa possui, realmente, a empresa possui ou certa ou errada. Infelizmente, a maioria usa uma política de estoque equivocada, compra um monte de coisa e deixa lá sem utilização. Então a política de estoque é eficiente, a gente leva em consideração esses critérios porque o orçamento de vendas e o orçamento de matéria-prima ele vai acompanhar a política de estoque para a minha empresa. Ok? Beleza, pessoal? Deixa eu tomar uma água aqui. Então vamos tratar daqui, está quase terminando, tá pessoal? Aguenta eu só mais um pouco aí. Até as 9h47 a gente termina. Etapas do planejamento e controle de produção, tá? Então existem alguns processos, algumas etapas que precisam ser aplicadas e levadas em consideração nesse planejamento de produção, certo? Então o PCP envolve diversas atividades que podem variar de empresa para empresa. Então aquilo que eu disse, ela pode se aplicar de uma forma numa empresa e na outra empresa ela não se aplica daquela maneira. Então ela é flexível, tá? Ela é altamente moldável. Então eu posso mudar essas características, eu posso mudar essas atividades de acordo com a necessidade da minha empresa. Porém, existe uma estrutura de etapas de produção que geralmente são bem presentes na maioria das indústrias, na maioria das entidades, tá? Então mesmo que ela siga, que ela seja flexível, que ela possa ter ali a possibilidade de ser moldada de acordo com a minha necessidade, ela tem ali meio que um escopo, um padrão para ser seguido, ok? Então a primeira coisa é a previsão de demanda. Então a previsão de demanda é estipular o quanto a minha empresa deve vender para calcular a demanda de produção de materiais, de matéria-prima, de recursos humanos. Então trata-se de um planejamento com resultados tanto a curto prazo, tanto a médio e longo prazo, tá? Então a previsão de demanda ela vai trabalhar dentro desse critério de saber o quanto a minha empresa vai vender. Então ela vai necessitar do meu orçamento de vendas. Então ela tem uma previsão, ela tem uma estimativa, ela tem uma previsão de quanto a empresa ela pretende ela vai vender dentro desse período, que pode ser de seis meses, um ano, dois anos, três anos, enfim, a empresa ela vai trabalhar isso e diante da previsão de demanda, certo? Eu vou ali me movimentar, a minha empresa ela vai se movimentar pra poder calcular aquilo que ela precisa adquirir pra atender essa demanda. Matéria-prima, materiais, equipamentos, imobilizado, insumos, recursos humanos, enfim, tudo que ela precisar pra atender essa demanda do meu orçamento de vendas. E essa demanda ela, dependendo da empresa, ela é planejada a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, existem aqueles planos que vão acontecer dentro de médio prazo, existem planos que vão acontecer dentro de curto prazo, imediato, e existem planos que vão acontecer a longo prazo, com um prazo maior, superior a 12 meses, ok? Então, isso vai atender a minha demanda dentro da empresa. Então, o primeiro ponto pra poder executar um planejamento de controle de produção é a previsão de demanda. Então, eu preciso fazer essa estimativa da minha demanda de venda, da minha demanda de produção pra poder conseguir atender. Imagina que se você fizer uma demanda, um orçamento de produção aí de 5 mil unidades e você só tem aí a capacidade de atender, né, metade disso, 50%. então, a previsão de demanda, ela precisa estar linkada ao meu orçamento de vendas e ele precisa se conversar. Então, é que nem casamento, precisa ter ali relacionado, a conversa pra poder as coisas fluir de forma mais tranquila. Então, precisa ter esse casamento ainda ali, a minha previsão de demanda com o meu orçamento de vendas pra que eles possam caminhar em conjunto e atender ali a necessidade da minha empresa. Então, ele pode atender repetindo a curto prazo, a médio prazo e também a longo prazo otimizando e buscando captar recursos materiais, financeiros, produção de matéria prima e de recursos humanos. Ok? Segundo, planejamento de capacidade de produção. Então, com a previsão de demanda ok, né, a longo prazo definida, curto prazo, médio prazo definida, determina-se a necessidade de aumentar ou diminuir a capacidade pra atender essa demanda. Por exemplo, se a previsão foi de acelerar a produção e desenvolver novos produtos, será necessária de quê? Adquirir novas matérias de primas, adquirir novas máquinas e cumprir pra poder cumprir com o planejado. Então, o planejamento de capacidade de produção, o empresário, a empresa, o administrador, ele precisa ter esse conceito que, se eu fiz uma alteração na minha previsão de demanda, eu preciso também linkar isso em toda a minha capacidade produtiva. Então, se eu fiz uma alteração lá de um pedido, aumentou o meu pedido ou foi solicitado a criação de um novo produto, a oferta de um novo produto, eu tenho que movimentar pra quê? Pra que a minha capacidade produtiva, a minha fábrica, a minha produção possa atender esse planejamento. Ela pode, ela precisa comprar matéria-prima pra aquele produto novo, ela precisa modificar ou comprar novas máquinas pra atender aquela demanda. Então, a capacidade de produção, ela entra dentro do planejamento de produção, então, ela precisa estar alinhada com a minha demanda. Então, dependendo da demanda, eu mudo a capacidade produtiva. Dependendo da minha demanda, eu mudo a forma que a minha empresa está gerindo esses recursos disponíveis pra que ela faça o meu papel, desenvolver o meu papel dentro da empresa ali, que é produzir. Certo? Planejamento agregado de produção, então, nessa etapa que são definidas as principais estratégias que vão guiar o planejamento de produção, decisões relacionadas ao volume de produção, contratação, ou demissão de funcionários, horas extras, contratos, esses contratos com parceiros, com bancos, com investidores, com fornecedores, trata-se de um plano de longo prazo, geralmente, esse plano ele é anual, onde as informações de demanda e capacidade norteiam toda a tomada de decisão, tá? Então, é dentro desse planejamento aqui que eu vou conseguir desenhar estratégias. Então, esse planejamento aqui, ele é especificamente estratégico e ele vai trabalhar geralmente anual, tá? Ele é um pouco mais prolongado, ele é trabalhado mais a longo prazo ali. Então, dentro dele, dependendo da quantidade de demanda, dependendo da quantidade de espaço de produção ali, da minha capacidade produtiva, eu vou tomar decisões e desenhar estratégias futuras. Então, se por um exemplo, eu tenho aqui no início do ano a necessidade de entregar um produto em dezembro, já é longo prazo, já tenho esse prazo estipulado um pouco mais distante do que eu tenho hoje. Então, eu vou movimentar a minha empresa, então, eu vou definir estratégias, vou definir pontos, vou definir métricas, definir prazos, definir médias para quê? Para que eu possa atender essa necessidade. Então, dentro disso, eu entre ali, planejamento, eu vou guiar o meu planejamento de produção através disso, eu vou tomar decisões baseadas nessa quantidade, nesse volume que eu preciso produzir, e isso pode acontecer dentro de quê? De contratação de novos funcionários, de mais funcionários, da demissão, ah, não vou precisar mais utilizar, vou ter que demitir, então, vou ter que pagar hora extra para os que já tem, então, se essas horas extras que eu vou pagar vão atender a quantidade, vai atender a quantidade de horas necessárias para produzir aquilo que eu preciso, eu vou precisar fazer novo contrato com um parceiro, por exemplo, um prestador de serviço para me ajudar naquilo, fica mais barato eu contratar um prestador de serviço para agora do que eu contratar novos funcionários, então, são todas essas situações que vão ser analisadas, que muitas vezes eu vou contratar um funcionário para atender uma demanda, que essa demanda, ela é uma situação que vai acontecer simplesmente num período, então, eu vou ter que contratar e depois fazer a demissão, então, quais são os custos para isso, certo? Então, não seria interessante fazer uma contratação temporária, não sei o que, que vão ser trabalhados a longo prazo e que ele vai se basear, são decisões que vão se basear em informações oriundas lá do meu planejamento de produção, lá do meu orçamento de demanda para poder tomar essas decisões, para ver o que é mais viável para a minha empresa. E se vocês analisarem, olha só quanto é interessante, tudo se baseia em redução de custos, certo? Tudo, tudo é baseado em redução de custos, tudo é otimização de custos, para quê? Para aumentar resultado, aumentar o valor agregado, beleza? Tonejamento mestre de produção, então, é a operacionalização das estratégias definidas para curto prazo em um período definido, então, ou seja, nessa fase, os recursos são direcionados para produzir a quantidade necessária para cumprir a demanda de um determinado período, ok? Como trata-se de um ciclo menor, os itens e as quantidades são delimitadas com um grau de detalhamento maior do que o planejamento agregado. Então, quando a gente está falando aqui de planejamento agregado, nós estamos falando de que? De planejamento a longo prazo, então, geralmente, ele é um plano que vai ser executado a longo prazo, então, eu já consigo ter definições aqui, eu já tenho aqui informações que eu vou desenhar estratégias para atender isso a longo prazo e já o planejamento mestre de produção ele é voltado para situações que estão acontecendo no momento, então, ela já é de curto prazo, então, são decisões que eu preciso tomar rápido, são decisões necessárias para eu cumprir a minha necessidade, a minha demanda no momento que ela está acontecendo, nesse período atual, agora, certo? Então, assim, quanto mais eu conseguir tratar essa informação, que eu consiga otimizar o meu custo nesse curto prazo, melhor, é para a minha empresa, então, eu preciso ter esse detalhamento, eu preciso ter esse controle, eu preciso ter esse orçamento desenhado a modo, de certo modo, que eu consiga tomar decisões assertivas, certo? Acertadas nesse processo. Então, não são conceitos parecidos, mas só que um aplica-se a longo prazo, então, são decisões que eu vou tomar ali para mais adiante, e o mestre de produção, ele vai tomar decisões de fato, no momento que está acontecendo a situação. Isso também se aplica, gente, a situações em que eu estou fazendo análise do meu processo de produção e acontece algum equívoco, acontece algum desvio padrão, acontece algum desvio de situação e eu consigo tomar decisões na hora para poder reduzir o impacto disso tudo no produto final. Beleza? E nós temos a programação detalhada da produção. A programação detalhada da produção está relacionada às atividades desenvolvidas diretamente no chão da fábrica, então, dentro daquele escopo do planejamento estratégico, tático, operacional, quem está desenvolvendo isso aqui já é a moçada do operacional, então, é de fato o chão de fábrica e podemos dividir essa programação detalhada de produção em algumas etapas, certo? Que são elas atividades, administração de materiais, o sequenciamento das ordens de produção ou ordem de serviço e a emissão e a emissão de ordens de produção ou ordens de serviço. Então, a programação detalhada da produção é subdividida nessas três subcategorias. A administração de materiais é o planejamento da quantidade exata de material, gestão de estoque, definição de número de produtos por lote, então, quantos produtos vão compor cada lote que eu vou produzir, entre algumas outras atividades específicas voltadas para os materiais e insumos que eu estou utilizando. O sequenciamento das ordens de produção, então, é a definição da sequência de processos buscando maior eficiência nas máquinas e minimizando atrasos no processo. E, por fim, a terceira, a emissão de ordens de produção, que é a documentação necessária para iniciar as operações. Então, observem que nós temos na programação de produção, eu tenho ali o primeiro ponto, que é a administração de materiais, administração dos recursos, comprar os recursos, dividir os recursos na quantidade necessária, pegar esses recursos e fazer a logística, colocar nos ambientes necessários, no momento, a quantidade certa, na hora certa, no lugar certo, definir a quantidade de produtos que vão ser por lote. Então, estou produzindo aqui, então vai ser um lote de mil produtos, um lote de 500 produtos. Por que, pessoal, é dividido em lote? É dividido em lote para eu poder conseguir minimizar os riscos e problemas inseridos nesse processo produtivo. Então, por exemplo, se dentro da linha de produção eu produzo ali um lote de mil unidades, se houve um desvio, se houve um problema na linha de produção, eu consigo identificar quais são os produtos que foram impactados com aquele problema. Então, dentro de uma linha de produção, uma fábrica que produz 500 mil itens num dia, se eu tiver que descartar ou destruir todos os 500 mil itens por conta de um problema, de um parafuso que foi mal apertado, de uma máquina que foi mal regulada, de um comando no computador de uma máquina que não foi executada de forma correta, eu vou ter um prejuízo gigantesco. Então, é dividido em lotes, então eu consigo identificar qual lote que está com problema, eu consigo corrigir aquele problema ou descartar aquele lote apenas e não todo minha produção, certo? E o sequenciamento de ordens de produção, então ele vai definir a sequência dos processos, então ele é um fluxo, o que vai acontecer a cada passo. Então, vai chegar a matéria-prima, da matéria-prima ele vai ter essa separação da matéria-prima por cor, por tamanho, por textura, por unidade, por caixa, enfim, vai ser definido isso. Da matéria-prima separada, ela vai para a linha de produção, a linha de produção ela vai desenvolver o que primeiro? Vamos pensar num carro, vai desenvolver o chassi, vai desenvolver as portas, vai desenvolver ali a parte de motor, a parte de painel, a parte elétrica, enfim, o que vai ser desenvolvido. Então, ele vai desenhar todos esses fluxos, um a um, passo a passo, certo? E a emissão de ordem de produção, que é toda a documentação para iniciar esse processo. Então, ele nasce na ordem e ele é executado conforme essa ordem é realizada. Ok? Pessoal, e quais são os departamentos que são envolvidos nesse processo? Quem que está envolvido? Então, assim, de forma bem resumida, ele está envolvido em todos os departamentos, em todos os setores da minha empresa. Desde o setor de produção, é claro, porque sem ele não há produção, não tem como produzir, ele é o papel principal, ele é o custo direto disso, mas também recursos humanos, como a gente já tratou, porque é através dele que precisa contratar, essa demanda, departamento de compras, porque precisa do departamento de compras para poder fazer orçamentos dos produtos, da matéria-prima, de equipamentos, precisa do departamento financeiro, departamento financeiro que vai liberar as verbas, vai liberar os pagamentos, ou tesouraria, que tem empresas que ainda usam a terminologia tesouraria, então departamento financeiro ou tesouraria que vão ali fazer os pagamentos, que vão programar os pagamentos, que vão liberar as verbas para fazer a compra, o departamento de vendas também, ele é envolvido no processo, porque ele precisa conhecer o produto, ele precisa estar linkado com essa produção para ele conhecer e conseguir vender, fidelizar o cliente, então são todos os departamentos, eles são envolvidos no processo de planejamento de produção, então planejamento de produção, ele é um processo muito importante, que ele é na sequência do meu planejamento de vendas, do meu orçamento de vendas, que ele abrange todo o aspecto produtivo, do aspecto tanto de empresas comerciais, empresas industriais, empresas prestadoras de serviço, então ele vai envolver todos eles, ele vai gerenciar esse processo de produção, execução, de maneira efetiva, ele tem três vertentes, então ele controla, ele planeja, e ele também tem o papel de gerenciamento, então ele envolve todos os departamentos da minha empresa, citamos o RH, citamos o departamento de vendas, citamos a tesouraria, citamos aí departamento de compras, então ele utiliza, ele movimenta todos os departamentos da minha empresa, e ele me traz essa vertente aí, que é o que? Atendimento do cliente, entrega do produto, ok? Ferramentas para suporte disso, quais são as ferramentas que me auxiliam na produção do orçamento de produção, e que acompanha isso, tá? O Kanban é uma metodologia que utiliza, que as empresas utilizam para poder fazer esse acompanhamento e desenhar esse planejamento, esse orçamento de produção, o Six Sigma também é um outro, eu só deixei aqui pessoal para título de curiosidade, caso vocês o queiram utilizar no trabalho de vocês, na vida de vocês, na empresa de vocês, são ferramentas bacanas, que são, essas são as mais conhecidas, e o Kaizen também, que são, é uma ferramenta que utiliza também essa ideia de planejamento de produção, e que ele traz ali, ele traz ali opções e funcionalidades sistêmicas, que ele vai fazer esse controle de produção no processo, certo? Trouxe para vocês uma leitura complementar aqui, gente, essas leituras complementares, elas não são simplesmente por estar aí de enfeite não, tá? Então, eu gosto de utilizar bastante essas leituras complementares, porque às vezes fica alguma dúvida quanto ao contexto, às vezes no livro didático de vocês não ficou muito claro, então, tem essa leitura que ele vai auxiliar nesse processo, e geralmente cai nas minhas provas, tá? O conteúdo das leituras complementares, beleza? Então, vocês podem fazer a leitura dele aqui na aula, e vocês também podem utilizar do slide que está lá no portal de vocês, que eu já publiquei isso antes de nós iniciarmos, vocês podem pegar lá e fazer essa leitura. Pessoal, vou abrir agora para dúvidas, para questionamentos, caso vocês tenham algum, alguma dúvida, e daqui a pouco eu vou passar alguns recados pertinentes às nossas avaliações, tranquilo? Tudo ok? então, gente, nenhuma dúvida? Tranquilo, então, gente, como que vai ser a nossa aplicação de provas, tá? Oficial, prova oficial 1 é da semana de 13 a 24 de abril, tá? Então, na semana que vem, segunda-feira, dia 13, até na sexta-feira da outra semana, dia 24, vai acontecer as provas oficiais. Nós precisamos, obrigatoriamente, fazer a nossa prova oficial no dia 14, semana que vem. Por quê? Porque dia 21, que é a outra terça-feira, é feriado, é 21, é dia de tiradentes, então, nós não teremos aula nesse dia. Então, a prova de vocês é na semana que vem, dia 14, terça-feira. O que que vai cair na prova, professor? Vai cair na prova unidade 1 inteira, sessão 1, 2 e 3, unidade 2, sessão 1 e 2, que é a que nós finalizamos hoje, ok? Vocês podem utilizar os livros didáticos que estão, do livro didático que está no portal, vocês podem utilizar dos slides que está disponível lá também para poder estudar, tá? E sempre utilizem as aulas, as aulas estão gravadas, né? Desde a, tem duas semanas que nós estamos gravando a aula aí, então, pode utilizar também para poder tirar alguma dúvida, beleza? Como que vai funcionar a prova? Nós recebemos agora à tarde, então, por isso que vocês não tiveram nenhum professor que ainda sinalizaram isso para vocês, porque saiu agora à tarde, antes de nós iniciarmos a aula, é o comunicado oficial de que o nosso calendário acadêmico, ele não vai ser alterado, então nós vamos cumprir com o calendário acadêmico, vocês vão ter férias lá no meio do ano, então vocês vão, quem tem que formar vai formar no meio do ano, quem tem que formar no final do ano vai formar no final do ano, quem tem férias programadas pode ficar tranquilo, vai ter férias, nós vamos seguir o calendário, tá? Então, prova não vai ser aplicada depois que voltar, vai ser aplicada na semana do calendário que está já determinado. Então, como que vai funcionar isso? Vocês vão fazer no portal. Olha só a necessidade de ter o portal ativo agora, né? Porque a prova, ela vai ser aplicada pelo portal. Então, dentro do portal, na semana que vem, vocês vão abrir a webaula da forma que vocês estão abrindo hoje, abriram hoje, eu vou passar as informações por aqui, eu vou acompanhar vocês aqui pela webaula, então, vai funcionar como se nós estivéssemos em sala, eu vou estar aqui nesse horário disponível, né? E vocês vão acessar lá o portal de vocês, eu vou disponibilizar a prova antes da gente, no momento em que eu falar, pessoal, a prova está disponível, vocês vão entrar no local, no local indicado, e vão realizar a prova de vocês por lá, tá? E eu vou estar aqui, como se nós estivéssemos em sala de aula, caso vocês tenham alguma dúvida quanto a realizar o processo lá no portal. Então, vai ser bem simples, bem tranquilo, são questões de múltipla escolha, são todas questões de múltipla escolha, conforme eu sempre faço as provas, e isso vai ser feito com vocês na semana que vem. Então, existe um prazo limite, o sistema, ele inicia às 19, finaliza às 21 e 30, então vocês vão ter o prazo aí para executar, e eu vou estar aqui para acompanhar, tirar dúvida de vocês quanto a fazer, aí usar a ferramenta, ok? Então, vocês têm, é feriado, então, amanhã, quarta-feira, nós da faculdade ainda temos expediente, então, como nós estamos trabalhando em home office, amanhã a gente ainda trabalha, amanhã vocês ainda têm aula, então, quinta-feira dia 9 e sexta-feira dia 10 é feriado, então nós não temos atividade nenhuma na quinta-feira 9 e na sexta-feira 10, quinta e sexta-feira santa, ok? Então, na semana que vem a gente volta aí na terça-feira com a nossa oficial 1, e assim que vocês sinalizarem, eu já lanço a oficial de vocês no portal e vocês já conseguem visualizar a pontuação, beleza? Alguma dúvida? não? Tranquilo? Tranquilo? Ok, então, pessoal, obrigado pela participação de vocês, nossa aula já está finalizada, vou agora já baixar ela aqui e disponibilizá-la no portal para quem não conseguiu assistir a aula, a chamada já foi feita, tá? O pessoal que está presente, chamada realizada, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar lá no e-mail, ok? E eu vou respondendo conforme a gente vai vai ir recebendo aqui. Então, fica assim, vocês vão ter a prova semana que vem, na terça-feira é o nosso momento de aula, e na terça-feira que vem eu entro aqui ao vivo com vocês para poder dar as informações de que forma vocês vão fazer a prova, tá? Então, não fiquem preocupados, vai acontecer de forma tranquila, só peço que vocês estudem, façam lá, façam as atividades no portal, que vocês estudem no material, algumas questões eu pego do próprio portal mesmo, umas eu pego do livro, outras eu pego do material que eu deixo para vocês, as leituras complementares, do slide, então, assim, é para vocês acompanharem mesmo as aulas e ficarem cientes do que vocês precisam estudar, precisam se organizar. Quem acompanha as aulas, quem lê o material, quem estuda no portal, já está tranquilo, nem precisa fazer nada, mas aí, o pessoal que ainda não tem esse hábito de estudar no portal, de acompanhar as aulas ao vivo, de ver as aulas, de ver o livro, de ler o conteúdo que eu deixo complementar para vocês, aí é preciso dar uma revisada no material, beleza? Não é fora daquilo que a gente já viu, daquilo que a gente já trata em aula, daquilo que a gente vem falado, então, não está fora do material, então, tudo que vocês viram em aula é o que tem na prova de vocês, tranquilo? se alguém tiver alguma dúvida, então, esse é o momento, se não, a gente já finaliza e a gente retorna semana que vem. Ótimo, então, pessoal, bom final de semana, bom feriado para vocês, se cuidem, mantenham aí as regrinhas aí para, da boa vizinhança com relação ao coronavírus, se cuidem, previnam-se e ótima, ótima sexta-feira santa, ótima, ótima páscoa para todos, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e boa semana, bom resto de semana, hein? Valeu, professor. Obrigado, gente. Tchau, boa noite, obrigado. Tchau, tchau, Natal, um abraço, tchau, tchau, gente. Tchau.